O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, afirmou que os prefeitos de cidades do Rio Grande do Sul estão indignados com a burocracia criada pelo governo federal para liberar uma verba emergencial de auxílio do Estado. Verba emergencial me parece pelo vernáculo que liga com emergência, lembra emergência. A reclamação veio depois do ministro Valdés Góes, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, dizer que apenas 69 municípios entraram em contato com o governo. Será que os outros estavam debaixo d'água e não podiam? Daqueles 447 que decretaram calamidade, Zilkowski ainda disse que terá uma reunião com o ministro Fernando Haddad para discutir a situação das prefeituras, mas que os 16... Não, não está errado isso aí, para, para aí. 16 o quê? 16 milhões. Confirma para mim, produção, se não são 16 bilhões para discutir a situação das prefeituras, mas que os 16, 16, 16, mi, mi, milhões liberados até agora não são suficientes para uma resposta imediata aos desastres. 16 milhões, Capês. 16 milhões, nós estamos falando de 5,6 bilhões para dinheiro de campanha de vereador. E estamos falando 16, aí sim, bilhões para artista na lei Rouanet. Tudo é uma questão de prioridade. Agora eu vou trazer para uma discussão mais ampla. Diego Tavares, que repartição do bolo da receita tributária é essa, que deixa nossos quase 6 mil municípios de pires na mão, onde as pessoas vivem, como já dizia o Franco Montoro, as pessoas vivem nos municípios, onde as têm as necessidades básicas e imediatas. E a União, que é uma entidade abstrata, dotada de soberania, retém a maior parte da receita tributária, para gastos nababescos, seja nos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. Diego Tavares, nós temos que rever essa questão. E agora, com essa questão do arcabouço fiscal, que vai criar esse conselho federativo, os tributos vão subir todos para a União. Aí que os prefeitos vão estar desesperados, com pires na mão. Diego Tavares. Olha, professor Capês, em situações normais, eu já sou uma pessoa que tenho muita pena de prefeito, principalmente prefeito de pequenas cidades do interior dos estados. Mas eu fiz uma conta de padaria aqui, enquanto você lia a cabeça da matéria. São 47 municípios e uma verba de 16 milhões liberados. Isso dá mais ou menos 325 mil reais. 69 municípios. Não, ele disse que 47 entraram em contato, não foi isso? 69. 69. 69. Ou seja... Quanto que dá isso aí? Mas é menos grana. Quanto que é? Vai dar menos. É isso aí. 200 pau para cada município. Isso para os que entraram. Gente... Isso para os que ligaram, né? Tem muito mais. Eu desafio qualquer pessoa da nossa audiência a passar na frente de uma obra pública, qualquer obra pública municipal. Sempre tem uma placa na frente da obra pública, né? Dizendo ali que a prefeitura está gastando tanto, que o Estado está gastando tanto. Se você encontrar uma placa de qualquer obra pública com um valor, um valor menor do que esse, me chama no direct aqui do Instagram que eu vou fazer um pix de presente para você. Gente, não faz nada com esse dinheiro. Com esse dinheiro você não consegue fazer absolutamente nada. Isso aí dentro de qualquer orçamento público, da menor cidade do país, a maior, isso aí é uma gota d'água no oceano. É uma vergonha. Eu teria vergonha, se eu fosse o ministro, de dizer isso que ele disse publicamente. Porque é um absurdo numa situação de catástrofe o governo federal, que recebe muito dinheiro do Rio Grande do Sul, como eu disse aqui, que tapa o buraco de outros estados com o dinheiro proveniente do Rio Grande do Sul, num momento como esse ofereceu uma esmola dessa. Os municípios, como o professor Capês aqui bem disse, é a ponta da linha, é onde as pessoas de fato vivem, é onde os problemas de fato acontecem. E o Rio Grande do Sul está sofrendo com o pior dos problemas, que é a morte dos seus cidadãos, que é a perda das casas dos seus cidadãos. Então, olha, de verdade, é uma vergonha que até então só esse dinheiro tenha sido liberado. Eu espero que o governo federal repense essa política de repasse aos municípios. Espero também que os parlamentares, como disse aqui o professor Capês, repensem a destinação de suas emendas e engordem um pouco esse porquinho do que está sendo enviado lá para o Rio Grande do Sul. Porque isso é, para não falar que é muito pouco, é quase nada, é assim, é o mínimo. É o mínimo. O Rio Grande do Sul vai precisar de muito mais dinheiro do que isso para começar a fazer qualquer coisa. Eu quero só fazer um complemento, porque eu acho que não tem nem o que muito falar depois do Diego. E ainda, passados 15 dias, ainda o ministro vai pedir autorização para o Fernando Haddad se pode mandar os 16 milhões. Ou seja, passaram 15 dias e eles ainda não tomaram a decisão se vão enviar o dinheiro. Então, onde é que estão aqueles 7,6 bilhões de reais que seriam liberados? Não adianta liberar dinheiro para o governo do Estado apenas. É lá, as pessoas vivem nos municípios ali, que tem que ser feito os abrigos emergenciais. São 447 municípios. Não dá para você atender todos através de uma centralização. Então, realmente, a situação é complicada e a gente espera que tenha um equilíbrio. meu querido, minha querida Bia, Beatriz Hirsch, Ana Beatriz Hirsch, nós estamos falando de, novamente, 60 bilhões. Nós estouramos o teto constitucional em 170 bi antes de iniciar esse governo, num acordo feito com o atual governo. 170 bi de estouro. Nós estamos caminhando para 250 bilhões de déficit fiscal. Nós estamos para mais de 8 trilhões de reais de dívida. Um trilhão de reais para pagar os serviços da dívida. Então, é preciso. Não se falou? Eu ouvi de se falar, sim. Eu ouvi dizer no governo, principalmente o líder do governo na Câmara dos Deputados, que era um ano de gastar mais dinheiro, que tinha que endividar e gastar mais por causa que era um ano de eleição. Então, aí não está justificado se gastar mais, Bia? Capês, sabe o que chama a atenção? Outro dia, nós estávamos aqui nessa mesma bancada, discutindo como o governo estava feliz que tinha aumentado a arrecadação de impostos. Ou seja, a receita está aumentando e a gente não vê para onde este dinheiro vai. Ou se vê, sabe que não vai para o lugar correto. Essa situação do Rio Grande do Sul, ela chama muito a atenção pela grandeza que é a catástrofe que está acontecendo, mas também pela mobilização da sociedade civil, que está dando um show de solidariedade, fazendo tudo o que pode, mais do que pode, para poder ajudar essas pessoas que estão nessa situação tão terrível como o Diego bem relatou, porque tem gente morrendo e a casa das pessoas perdida, fruto do trabalho de uma vida toda, tudo perdido. Enquanto isso, nós não vemos a mesma ou a mínima disposição do governo, e aí eu estou tratando diretamente do governo federal, em auxiliar essas pessoas. Nós discutimos aqui, com muita frequência, cifras absurdas de bilhões de emendas parlamentares e milhões que são destinados para A ou para B, e estamos aqui, ao mesmo tempo, vendo uma miséria de uma ajuda de 16 milhões de reais, até o PIX que o Diego disse que vai fazer para quem souber o que fazer com esse dinheiro, é maior do que isso. Então, nós precisamos aqui colocar prioridades, nós não, o governo federal precisa se tocar o tamanho da gravidade da situação e desburocratizar, desobstaculizar, e aí eu sei que existem leis, que existem regras, mas com certeza, exceções como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul, serão encontradas na legislação também para auxiliar e fazer com que esses recursos cheguem. E muito importante o que foi colocado aqui, não só ao Estado, mas a cada município, porque é o que a gente comenta quando a gente está discutindo eleições também. Aqui, é no município que a gente discute os problemas do dia a dia, que é onde a gente vive. Isso é muito importante. Precisa chegar lá para esses prefeitos começarem a reconstrução, que vai ser tão delicada. Guilherme Mendes, a característica de um burocrata é a incapacidade de enfrentar imprevistos. A incapacidade de se comportar diante de situações emergenciais. A comodidade de não buscar, na Constituição e na legislação, brechas que permitam fazer com que seja atingida a finalidade maior da administração pública, que é o bem comum. Então, se está preso na burocracia, será que ninguém sabe que, por exemplo, se a legislação, a nova lei de licitações, a 3.709, autoriza, como a antiga lei de licitações de 866 já autorizava, contratações emergenciais com dispensa de licitação? Essa é uma linha, uma diretriz interpretativa. Quer dizer que em situações emergenciais deve-se agir de maneira a dar vazão à emergência, à urgência. E é claro que o direito, ele é regido por um princípio básico e lógico que é o princípio da vida, que é o bom senso. Dá para demorar tanto assim para chegar o dinheiro, meu querido? O que eu estou ouvindo agora é que o principal, meu querido Guilherme Mendes, está vindo da sociedade civil. Capês, eu acho que o dinheiro está seguindo o rito que, infelizmente, as leis impõem. Os gestores públicos também estão muito preocupados, a gente viu o que aconteceu na pandemia, em assinarem empenhos e gastarem sem o devido respaldo legal. É claro que a urgência e a emergência, a gente gostaria que o dinheiro caísse agora na conta das pessoas, mais do que isso. Não só o dinheiro, que elas recebessem o aconchego, as roupas, o alimento, de volta os seus tetos. Esse é o nosso desejo e é essa a aflição do momento. Só que, de fato, existem entidades, existem regras a serem observadas. Esse é o custo da democracia, esse é o custo do Estado democrático de direito. A burocracia, né, Guilherme? Hoje, depois de passados dois anos da pandemia, tem muito gestor público respondendo aos tribunais de contas, respondendo na Justiça, por ter agido da forma como o Capês falou, numa emergência, quando ali tinham as pessoas morrendo sem ar, com respiradores, com hospitais de campanha. E hoje eles estão lá com os seus CPFs respondendo quando eles correram para fazer o que deveria ser feito. Me permita completar, respondendo por culpa de burocratas da Justiça, que também são incapazes e incompetentes de analisar uma situação no inquérito, para saber se é caso de entrar com a ação ou não. Ou seja, aquele que diz, ah, eu faço a minha parte e que se dane o resto. Então, esse tipo de burocracia que atua também no setor judicial, ela é tão danosa quanto a burocracia legislativa, aliás, mais ainda, e a burocracia do Poder Executivo. Pode continuar, desculpe. Não, não há problema algum. Eu só digo isso porque, quando a gente teve um episódio parecido, digo parecido no que diz respeito à excepcionalidade, à imprevisibilidade, à falta de referências passadas, nós tivemos lá a gripe espanhola no início do século, tivemos no próprio Porto Alegre as enchentes da década de 40, 41, e agora novamente passados 83 anos. As referências que se tem são essas, são poucas. E as pessoas, de fato, os gestores, ficam preocupados em fazer os gastos de qualquer forma, em empenhar o recurso e depois responderem por isso. É claro que, talvez, uma reforma legislativa, isso que você falou, o bom senso, me permita aquela piadinha, né? Dizem que o bom senso é a riqueza melhor distribuída no mundo. Primeiro, todo mundo diz que tem. E, quando você pergunta, o cara fala que tem o suficiente. Então, se essa fosse a verdade, nós não precisaríamos de nada disso. Nós não precisaríamos de tribunais de contas, nós não precisaríamos de controladorias, nós não precisaríamos do Ministério Público. Mas, infelizmente, a noção de bom senso, ela é relativa. Nem todos têm a mesma interpretação. Então, os gestores, de fato, ficam presos. Primeiro, em receber o dinheiro. Segundo, em como gastar esse dinheiro. E é importante se lembrar, na emergência passada, em 2022, na pandemia, quando as secretarias estaduais receberam dinheiros para gastar, o governo federal simplesmente disse, olha, eu estou fazendo a minha parte, estou mandando dinheiro, vocês que se virem. E aí, a gente viu o que foi. Acusação de corrupção, guerra entre os estados para conseguir comprar equipamentos e, depois, a narrativa de que o dinheiro foi todo desviado, foi todo roubado e a gente viu a tragédia que aconteceu. Mas isso aí, Gui, com todo respeito, isso não pode ser desculpa para deixar de enviar dinheiro no momento de calamidade. Mas quem está deixando de enviar? Sim, a questão da responsabilidade... Olha... Primeiro, vamos... Não, não, Guilherme, a matéria que nós estamos comentando, Guilherme. Deixa eu só... Os prefeitos estão reclamando que só receberam 16 milhões. Diego? Só pegando pelo ponto, a respeito da responsabilidade fiscal, já foi aprovado no Senado, promulgado pelo Rodrigo Pacheco, uma flexibilização na lei de responsabilidade fiscal, que permite que esse dinheiro chegue de forma mais rápida, suspendendo aí alguns positivos, que, como o professor Capesa, que disse, essa burocracia do Estado brasileiro impediriam que os municípios tivessem acesso a esses recursos, tivessem algumas limitações também nos gastos. Isso já foi suspenso de forma até muito rápida pelo nosso poder legislativo. Agora, esse negócio de que, olha, a gente não pode mandar dinheiro porque lá na ponta pode ter um gestor corrupto que vai fazer mau uso, desculpa. É para isso que a gente tem Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas está justamente para fiscalizar o uso desse dinheiro, para acompanhar as compras que vão ser feitas em caráter emergencial, dispensando licitação. Dá para acompanhar. Hoje, todo esse dinheiro é carimbado. Você sabe para onde ele vai. Você tem uma pesquisa hoje na internet e qualquer pessoa consegue saber o custo médio de qualquer coisa para você fazer uma aquisição. Então, você não precisa de um mega processo para fazer uma avaliação a respeito do uso do dinheiro. O que é importante agora é que esse dinheiro chegue. Porque, de fato, o gasto, nesse momento, ele tem que ser feito de forma planejada, tem que ser feito de forma organizada. Mas a gente está vendo que se a iniciativa privada, se o povo brasileiro não tivesse se mobilizado para encaminhar água para o Rio Grande do Sul, ia ter gaúcho morrendo de sede. Isso é um absurdo. Ainda bem que nós temos o povo caridoso, o brasileiro caridoso, que está se mobilizando. Porque se dependesse só do Estado, infelizmente, o gaúcho estaria perdido. Então, esse tipo de situação não pode ser normalizada. E a gente não pode admitir que, como o professor Capes aqui bem disse, num país onde nós temos um PIB de um trilhão, um orçamento gigantesco, uma arrecadação recorde esse ano, nunca antes na história desse país, para parafrasear aqui um político famoso, nós tivemos uma arrecadação tão grande. Nós estejamos aí fazendo verdadeira doação de esmola para municípios em situação de calamidade. Posso só fazer um comentário sobre tudo isso que vocês estão falando? Eu não acho que o Gui esteja totalmente errado. Eu sou uma pessoa extremamente legalista. E as leis existem e elas estão aí para serem cumpridas. O que eu critico é que, como o próprio Gui mencionou, existem alguns episódios, inclusive na história recente do nosso país, que demonstram que nós estamos, sim, suscetíveis a calamidades e a eventos extraordinários que levam a consequências desastrosas, exatamente como nós estamos vivenciando agora. Então, por que não existe na legislação, que tem legislação para tanta coisa, um regime especial que seja adaptado a situações como essa? Eu acho que, assim, precisa ter uma desburocratização para situações de emergência. E aí eu vou chegar na outra ponta. O dinheiro chegou, foi mal utilizado, o Tribunal de Contas está aí e o Tribunal de Contas não tem que demorar anos. O Tribunal de Contas tem que aplicar sanções de forma, assim, de forma... Celere. Não, não só Celere, mas de forma a que as outras pessoas, eu esqueci a palavra, exemplar, que as outras pessoas fiquem atentas e saibam que isso vai ter consequências para elas. Tem que responder, sim, no CPF, porque você se candidatou para um cargo público, você sabe exatamente quais são as responsabilidades que vão vir atreladas ao cargo que você está ocupando, mas isso significa o quê? Que você vai ter os meios e as condições de agir corretamente e caso você faça algo errado, você também será submetido a um regime exemplar. Esse é o ponto. Nos dois extremos precisa mudar e precisa mudar rápido, porque as coisas estão acontecendo e segundo estudos técnicos que tem aí, 60% de aumento no volume das chuvas no sul do país nos próximos anos, ou seja, o que a gente está vendo hoje, infelizmente, não é a última vez que vai acontecer. Agora, o Guilherme Mendes, quer falar isso, por favor? Não, eu queria sair um pouco dessa questão de vai dinheiro, não vem dinheiro. Capês, eu estava aqui refletindo, né? Nós, eu e você também, estamos há muitos, ou tivemos há muitos anos no poder público. Muitas vezes o poder público é viciado no seu dia a dia e lhe falta criatividade. Nesse momento, Capês, eu acho que está faltando criatividade ao poder público, porque eles se uniram. Outro dia estava o Lula, estava o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Supremo, todos no Rio Grande do Sul, entre outros. E cada um voltou para a sua caixinha, ou seja, o governo está discutindo se vai liberar o dinheiro. O Congresso está discutindo que daqui a uma semana vai aprovar o projeto de lei que o governo está mandando. O Tribunal de Contas está agora só de olho para ver quando vai o dinheiro. Falta governança, falta criatividade, existem institutos. Eu vou dar um exemplo de um instituto que o Eduardo Leite conhece, porque tem boa relação com a sua presidente, o Comunitas. Faz uma governança, traz o dinheiro, coloca o dinheiro num bolo e cria uma governança para diminuir a burocracia. Sai da caixinha. Ah, mas existe uma legislação. Mas quem faz a legislação está de acordo. O Tribunal de Contas falou que está de acordo com a liberação do dinheiro. O governo quer liberar o dinheiro. O Congresso quer liberar o dinheiro. Mas estão todos numa caixinha da burocracia, como se fosse algo natural que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, algo nunca visto nesse país. Então, não dá para tratar como uma coisa normal do dia a dia. O governo, por mais que esteja querendo dar serenidade, o Congresso querendo acelerar o processo, eles estão no ritmo do Congresso Nacional, de um projeto de lei normal, num momento de coisa normal, de liberação de dinheiro. Não estamos num momento normal. Nós precisamos de criatividade. O poder público tem que sair da caixinha da burocracia, achar um meio novo junto com empresas privadas de governança. Põe o dinheiro no bolo, faz ali junto com o Tribunal de Contas e a Justiça. Dentro dessa governança, já uma força tarefa de consulta e liberação desse dinheiro de forma correta, sem precisar, passa aqui, aí vai para lá 15 dias, aí vai para lá 30 dias, aí chega. O próprio telefonema do prefeito de Canoas, a grande reclamação dele é que o ministro falou assim, não, mas já está no sistema. Que sistema, meu filho? O cara está precisando da ajuda, não tem que ter sistema, tem que ter dinheiro em caixa. E como você faz isso? Saindo da caixinha. Porque se for na burocracia, nós vamos passar mais 15 dias aqui falando da falta de dinheiro, da demora, dos prefeitos, da sociedade civil, e isso cansa. Guilherme Mendes, Estados Unidos é uma grande democracia, mas uma democracia com pragmatismo. Israel é uma democracia, faz as coisas com agilidade e com rapidez. A Inglaterra é uma democracia, também as coisas andam mais rápido. Já na França, as coisas são mais demoradas. Por quê? É da tradição latina, em contraste com a tradição saxônica, e outros países também orientais, como Coreia do Sul e Japão, uma certa excessiva morosidade na discussão dos temas. Costumo dizer que aqui no Brasil a gente leva 10 anos discutindo o óbvio. para no décimo primeiro ano começar a pensar em realizá-lo. A gente tem aqui na cidade de São Paulo inúmeros empreendimentos de sucesso ficaram parados com discussões na justiça absolutamente idiotas, que não levavam a local algum. Para dar um exemplo, o shopping center da Justiça do Kubitschek, Shopping JK, ficou parado um tempo, obras de empreendimento, 175 bilhões de reais parados, investimentos, aguardando a burocracia decidir. Você descobre na tramitação do projeto na Câmara Municipal do município que houve algum vício na audiência pública para todo empreendimento. E a gente fica eternamente discutindo. Você foi controlador-geral do município, e aliás um excelente controlador. Você tem controladoria-geral da União, tribunal de contas da União, controladoria-geral, que antiga era a corregidoria-geral do Estado, tribunal de contas do Estado, tribunal de contas do município da capital paulista, tribunal de contas do município do Rio de Janeiro, controladorias municipais, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Estadual, Polícia Federal. Então você tem tantos órgãos de controle superestruturados que consomem uma enormidade de recursos para as questões pararem num pântano de discussão do Poder Judiciário, que também às vezes dá uma liminar e depois não quer nem saber, não julga mais nada, esquece aquele assunto. É da nossa tradição, e o que é pior, tantos órgãos de controle e a corrupção continua. Então significa que alguma coisa precisa ser revista. Ou nós temos que estruturar um pouco melhor, desde o berço, a questão da orientação, da cidadania, do patriotismo, do respeito às regras, ou nós vamos continuar gastando uma enormidade de recursos e continuar com esse país baseado na desconfiança. desconfiança. É a desconfiança mútua e recíproca. Eu não vou liberar o dinheiro, porque se eu liberar o dinheiro, um órgão de controle vai me processar, vai acabar com a minha vida. Então eu vou seguir rigorosamente o caminho? Se a pessoa vai morrer de sede, vai morrer de fome, vai demorar para descontaminar a água, é outra coisa. Como você vê essa questão mais ampla e inspirada na tragédia do Sul? Dessa discussão que independe de governo, de partido, da excessiva burocratização do país e a demora para resolver problemas. Capês, eu acho que esse é um vício da sociedade brasileira que passa, sobretudo, por um problema de planejamento. A questão da gestão interna do Rio Grande do Sul não cabe ao governo federal. O governo federal pode liberar recursos, da mesma maneira como ocorreu na pandemia nos governos estaduais. Novamente, aqui nós temos um único Estado responsável por tratar dos seus cidadãos, conhecer a malha ferroviária, conhecer a malha viária e tudo aquilo que é necessário para tentar se reestabelecer a mínima ordem. Mas aí eu pergunto para você, já foi apresentado pelo governo gaúcho um plano para a solução dessa catástrofe nesse momento? Vocês viram o governador, viram a público e falam, olha, o nosso plano em um dia é esse, dois dias é esse, três dias é esse, os recursos que vierem vão ser aplicados prioritariamente aqui, ali e acolá, nós vamos pegar as pessoas encarceradas, os animais, os doentes, as pessoas de mobilidade reduzidas, vamos levar para tais, tais e tais lugares. Vocês viram isso? Não existe. O que existe é a sociedade civil, diga-se de passagem, a sociedade civil de civis, não empresarial, porque isso é um outro ponto que a gente deve mencionar aqui. Onde é que estão as empresas gaúchas? Empresas de muitos recursos, líderes de mercado em muitos segmentos nacionais. Onde é que está a doação? Onde é que está a contribuição? Aí você pode virar para mim e falar, mas elas também estão sofrendo, os campos foram arruinados, o agronegócio está penando. Tudo bem, agora se o cidadão comum, aquele que tem a casinha, está pagando o preço da tragédia, cadê o capital? Cadê as grandes marcas de mercados? Cadê as siderúrgicas? Cadê as empresas de peças? E o Rio Grande do Sul é farto. Talvez só menos que São Paulo, Rio de Janeiro e Minas deva possuir o maior parque industrial do Brasil. Eu não vejo a indústria falando em doação, eu não vejo o setor de serviços falando em doação. Quem que está ajudando o povo gaúcho? É o próprio povo gaúcho e o restante do Brasil, que tem ido lá de forma voluntária, se prontificar, salvar animais, pessoas, fazer doações e resgates. Agora, os voluntários também não estão sendo orientados dentro de um plano. As pessoas estão simplesmente chegando de Santa Catarina, do Paraná, com jet skis e, ó, você vai lá pegar um, você vai lá ajudar o outro. Não existe uma orquestração e esse é um problema que afeta em tempos de crise de uma forma mais aguda. Mas, no geral, Capês, como você bem falou, é um problema que afeta toda a sociedade a todo momento. O gestor público e, em grande medida, também o gestor privado não está adaptado a planejar. Não existe plano de pequeno, médio, longo prazo. Não. Simplesmente vai se tocando. Veio uma fiscalização? Responde ofício. Veio a vigilância sanitária? Toma uma medida. Veio a polícia? Responde. Não existe planejamento no sentido mais amplo da palavra. E agora, num momento de crise, a coisa estoura, que é o que nós estamos vendo, né? Então, mas você tocou num ponto que eu queria refletir com você, que é muito importante. Quer dizer, os prefeitos e o governo ainda não apresentaram um plano para receber investimento. Muito bem. Então, é aquela mentalidade do burocrata, do gestor. Eu faço o que é possível. Eu vou fazer a minha parte. E a gente tem, na verdade, na administração pública, que ampliar o horizonte deste possível. Se o prefeito está lá, que estrutura que tem o município afetado, alagado? Que estrutura que ele tem para fazer algum tipo de planejamento? Normalmente, esses municípios, você sabe muito bem disso. Você foi o controlador geral do município. A maioria dos municípios neste país não tem nenhuma estrutura. Estrutura jurídica, principalmente. Estrutura de planejamento. Muitas vezes, o prefeito recebe uma série de ações civis públicas, ação de improbidade absolutamente injustas e inadequadas. Porque ele não tem estrutura, ele não tem má-fé, não tem dolo. E aqui, nesse caso, o prefeito não vai ter uma estrutura para fazer um planejamento. Ele quer o dinheiro para tentar apontar mais ou menos aonde ele vai fazer. Mas é complicado, ele tem que entrar no site do governo federal, preencher um formulário complicadíssimo que muitas vezes ele não sabe fazer. E aí que eu digo e volto para você a pergunta. O governo federal, o administrador público federal, que tem muito mais estrutura, não tem ele que tomar iniciativa e chegar no município e falar Eu preencho para você o que você está precisando. É esse tipo de apoio que eu estou falando. Se não, fica essa burocracia. Ah não, mas tem a legislação, precisa tomar cuidado. E fica aquela covardia generalizada que acaba resultando na inação. E esse é um problema muito mais amplo. Você entra em uma licença ambiental e ele leva anos e anos e ninguém decide. Não tem nenhum não. Porque é mais cômodo empurrar com a barriga. É isso que eu estava querendo dizer e queria a tua análise com relação a essa falta de iniciativa dos gestores em todo o país, em todas as esferas da federação. Você está corretíssimo. E o que eu digo só apenas é que, no caso do Rio Grande do Sul, eu entendo que esse trabalho deveria ser orquestrado pelo governo do Estado. Por quê? Porque é ele que conhece em detalhes a situação de cada município. Não adianta fazer uma distribuição linear dos 16 milhões por 400 e poucos municípios e isso vai dar 300 mil aproximadamente para cada município. Não. O governo do Estado é que deveria dizer, ó, tal município não precisa receber. Por quê? Porque ele está numa zona alta, não tem uma emergência. No entanto, o outro tem que receber um valor dobrado porque a situação ali é muito mais caótica. Quem conhece o território é o governador, é o governo do Estado. E ele deveria tomar a frente disso e dizer, governo federal, manda os 16 milhões aqui para mim que eu vou distribuir de acordo com aquilo que eu acho que é necessário. De fato, como você bem falou, as prefeituras municipais não têm estrutura. Muitas vezes são pessoas simples que não têm sequer o conhecimento de como requisitar. Agora, no governo do Estado, não é isso que acontece. Eu acho que falta, sim, organização ao governo do Estado do Rio Grande do Sul para, sobretudo, ajuntar, amealhar as demandas e passar isso para frente para o governo federal. Bom, e se o poder público é lento, e não é esse governo, aquele, aquele, o poder público é lento, tem ritmo quelônico de gestão. Por isso que eu sou a favor de privatização.